Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Top Gun Maverick, o filme que tá sendo já um grande sucesso, que tá todo mundo comentando a respeito desse filme, e eu assisti esse filme e simplesmente curti demais. Muita gente sempre me pede aqui indicação, sugestão de filme, série, de conteúdo aí, zero lacração, e aqui tá uma boa indicação pra você, um filme bem raiz, Top Gun é excelente. Se você já assistiu o primeiro Top Gun, você com certeza vai gostar desse, essa sequência aqui me impressionou até, eu tava no hype pra esse filme, mas ele é até melhor do que eu imaginava. Ele respeita tudo do que foi o primeiro filme, respeita muito a essência daquele filme lá, em todos os aspectos, e também moderniza a franquia, trazendo novas sequências de ação, agora com efeitos mais elaborados, né? Com toda a tecnologia que nós temos hoje na indústria cinematográfica, então as sequências de ação hoje em dia são até melhores nesse filme. E ele também respeita tudo que foi o seu anterior, da trilha sonora até a jaqueta do Maverick. Tudo que você possa imaginar, cara, que tem no primeiro filme, tem nessa sequência também, e é um filme sensacional. Então, pra você que é sugestão aí de conteúdo sem lacração, fica aqui minha dica. Eu não vou falar a respeito do filme em si agora nesse vídeo, eu vou falar sobre a repercussão dele, que tá muito engraçado e vou mostrar pra vocês aí algumas coisas interessantes. Mas hoje tem live aqui no canal, vou ter alguns convidados aí pra gente conversar, bater um papo sobre o filme. Então eu convido vocês a participarem com a gente mais tarde, vai estar uma galera aqui massa, que vocês com certeza já conhecem aí. E eu conto com a presença de vocês aqui mais tarde, beleza? E antes da gente continuar, também eu quero pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante, pois só assim você vai receber notificação quando sair vídeo novo aqui da Macho Geek. Então, com bastante atenção, verifique a sua inscrição e verifique se o sininho está ativado pra você ser avisado quando sair conteúdo novo aqui no canal. E bem, a reação em relação a esse filme tá bem positiva em todos os sites que eu tô observando aqui. Nós ainda não temos aqui estatísticas do público, mas como vocês podem ver aqui no site Rotten Tomatoes, a gente já tem uma porcentagem da aprovação da crítica e ela tá bem alta, 96%. E o filme já ganhou o certificado Fresh, que significa que é um certificado de qualidade aqui desse site. E não só nesse site, vou mostrar também aqui do Metacritic, que é um site assim, até bem rigoroso nas suas avaliações, digamos assim. Ele tá com Metascore de 80, então isso aqui é excelente. Você tá com 80 aqui nesse site do Metacritic, é muito bom, significa que o filme é muito bom e tá sendo bem avaliado aí. E aqui vocês podem ver aqui embaixo, ó, que aqui tem críticas positivas, que são verdes, críticas medianas, que são amarelo, e críticas negativas, que são vermelho. E aqui tem zero críticas negativas no Metascore. Tá com 80, talvez seja um porcentagem menor do que os outros, mas nessa plataforma tem zero críticas negativas em relação a esse filme. Pra vocês verem, entenderem a noção da qualidade aí. E aqui nós temos o IMDB, que como vocês podem ver, ó, está com uma avaliação de 8,6 de 10. É uma nota 8,6 aí de 10, é uma avaliação extremamente positiva. Então, a grande maior parte dos críticos estão amando esse filme. Mas é claro que o filme está tendo algumas críticas, e muito engraçadas até, eu vou mostrar pra vocês. Como esse crítico aqui, ó, é uma crítica, na verdade, do site Rotten Tomatoes, né? Vamos ver aí, porque ela deu aqui, ó, uma nota baixa e sugeriu que o filme é estragado. E veja o motivo do porquê ela não gostou do filme. Vamos lá, Top Gun Maverick é uma recalchutagem sem inspiração e ultrapassada do Top Gun de 1986, mas com cenários mais implausíveis e sem mulheres em posições de liderança militar. Cara, como a pessoa se preocupa com isso aqui, mano, pra ver filme, cara. Olha só pra vocês verem onde está a mente dessa rapaziada. Top Gun Maverick, assim como seu personagem principal, está preso em uma rotina de reviver o passado glorioso. É que ficou glória, mas é um passado glorioso a tradução, beleza? Que ficou errado. E nós temos aí, cara, várias manchetes também que estão surgindo na mídia de pessoas que parecem estar incomodadas com esse filme, com o novo filme do Tom Cruise, por ser um filme, assim, que simplesmente não lacrou. Se preocupou ali em entregar o que ele promete desde o seu primeiro filme. Você tem essa matéria aqui, ó, do The Sunday Times, e eu vou mostrar pra vocês o que eles escreveram na manchete. Top Gun, brincadeiras machistas e mulheres passivas simplesmente não voam hoje. Bem, como eu mostrei aqui, estão voando bastante, né? A nota do filme está bem alta. Enquanto a sequência de Top Gun chega aos cinemas, nosso escritor, 27 anos, assistiu ao original e achou muito engraçado, onde não queria ser. Bem, a reação está bem diferente do que eles preveram aqui, o filme está voando, está voando, está fino, senhores. E nós temos essa manchete aqui também, ó, do site Omelete, que eu vou ler com vocês. E a manchete aqui diz o seguinte, Top Gun Maverick é a celebração masculina que Matrix Resurrections não foi. Reboot, mas continuação, faz da eterna juventude de Tom Cruise toda a sua razão de ser. E o reboot, eu não sei de onde tiraram esse negócio de reboot, né? Assim, se você souber aqui do que eles estão falando com o reboot, por favor, comente aqui no vídeo, porque esse filme manteve completamente a essência do primeiro e, tipo, é uma continuação, literalmente. Não tem nada de reboot, não mudaram nada ali na lore, não mudaram nada no que representa Top Gun. Não entendi do porquê eles chamaram de reboot aí esse filme. Mas, enfim, parece que estão incomodados aí desse filme não ter seguido os caminhos de Matrix Resurrections. Então, o que eles queriam, eu acho que era, tipo, assim, que o Top Gun tivesse uma pilota mulher que assumiria ali o lugar do Maverick. Eles não queriam ver o Maverick tendo o protagonismo de destaque na própria história, né? Porque o nome do filme é Top Gun e Maverick ainda, né? Sei lá, mano, é muito estranho. Cara, chega a ser hilário isso, eu não aguento. E pra finalizar, nós temos também essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que simplesmente já tava ruim, já tava num nível escroto, e eles conseguiram ser mais escroto ainda e descer mais ainda o nível. Eles escreveram o seguinte aqui na manchete. Top Gun Maverick tem Tom Cruise e machão com aviões que evocam... Nova versão do filme destaca o Astro de Hollywood em ódio nostálgica, testosterona digna dos velhos blockbusters. E ainda bem, tá fazendo ódio realmente aí, uma ódio nostálgica aos fãs de Top Gun. E que bom, né, cara? Que bom por isso, porque isso é uma exceção nos dias de hoje. E eu acho que é por isso que os fãs aí estão bem otimistas aí, bem otimistas e também bem satisfeitos com o resultado final desse filme. E, mano, da onde que evoca um p*** que eles tão falando no formato do avião? Deve ser isso, porque o avião tem um formato fálico. Quando eu li essa matéria, eu só lembrei também de uma outra matéria, que foi do Olhar Digital. E eu vou mostrar pra vocês porque foi hilário isso também. Eu acho que a gente pensaram que o filme era uma resposta a essa matéria, porque nós tivemos os aviões com o formato tradicional. Como vocês podem ver aqui nessa publicação, nessa matéria aqui do Olhar Digital, que diz o seguinte, Empresa Alemã cria design feminista de nave espacial e desafia machismo na indústria aeroespacial. Eu acho que eles queriam... É isso aqui no filme, entendeu? Tinha que ser uma nave desse jeito pro Maverick pilotar. Não pode ser um avião tradicional, um avião no formato normal. Tem que ser um avião no formato feminista, entendeu? Cara, simplesmente ridículo, cara. Enfim, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Mais tarde tem live pra gente debater aqui sobre o filme. Se você quiser trocar uma ideia e quiser saber também nossa opinião aí sobre o filme com detalhes e tudo mais, cola aí mais tarde que a gente vai trocar uma ideia com todos, beleza? E se você já assistiu esse filme, comenta aí a sua opinião, comenta o que você achou, se você gostou ou não, se o filme é tão bom realmente assim como todos estão falando. Deixe seu comentário aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois só assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de zap, de telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!